Bora, Menor! Bora, Menor! Aí, rapaziada, do local que a gente chegou. Aqui, corre que o baixinho vai pegar primeiro, Menor! Pegaram lá de fora, aí. Aí, Menor do Flamengo! Pegaram lá fora também. Estancou, estancou! Aja, coração, aja! Ah, o vento... O vento tá sacando, velho. Vamos, quem vai primeiro? Não, Júnior? Sempre eles, rapaziada. O Brasil quer te assistir mergulhando. Os maldos estão te esperando, não. Vamos pular, Rafa. Vamos pular, Júnior primeiro. Vai, Júnior! Caraca, velho! Caraca, velho! Coloca aí, Rafinha. Moto Moto do filme Madagascar. Pode olhar. Vai lá. Pensou, coçou a orelha. Engraçado mesmo, né? O Menor já tá na atividade, rapaziada. O pretinho ali é do Menor. Tá contra uma pepinha rosa. Deixa, pegaram a raiva do meio. Ih, Menor! Ai, saiu, saiu. Manda a linha, Menor! Vai em cima dele, Menor! Não deixa abaixo, não! Deixa o cara fazer o laço dele, Menor! Isso! Já cortou, Menor! Ainda veio o vale-brinde aí. Cortou ou parou. O Menor é perito nisso, né? Aparar a pita com ele. Vai querer trazer, vai querer trazer. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Caramba, essa foi top, mano! Caramba! Caiu aí dentro? Ele me pegou lá de casa. Ih, ele foi aparar lá no telhado, Johnny! Ele é muito doido a parana, né? Ele é sinistro. Aí, Menor! Outra aí, Menor! Menor agora tomando. Agora também cortaram a parada. Olha o Júlio esperando pra ver esse cara. Debochou da cara, né? Trouxe devagarinho. Ih, vai caramba! Aí, fatiou, Júlio! Júlio, Júlio! Porra, parou de novo. Caramba, esse é outro. Esse é outro? Olha o Júlio, Júlio, olha lá! Vamos que vamos? Bora! Bora! Ação! Mais uma vez desafiando o Júlio. Ih, ah! Dá o take na lateral. Vamos colocar uma pipa lá de cima aí. Qual que é o nome disso? Que seria o nome disso? Roda gigante. Vamos que vamos. Vai eu e Brenninho que vai subir. Tá. Então... Até porque eu não posso, porque senão o negócio não vai rodar. Não sei se a gente vai conseguir, mas o propósito do vídeo é fazer um X1. A moça já tá preparando o local, certo? Certo. Rafa vai entrar na primeira gaiola, eu vou entrar na segunda. Duas pipas pra cada um. Rafa vai ficar com os dois fantasmas. E o Breno vai ficar com uma baratinha e um sput. A criançada aí. Olha ele! Olha ele! Olha ele! Olha ele! Olha aí! A rapaziada toda aí, olha aí. Pode ir lá passear? Meu Deus! Pode ir lá passear? E vai ser mais difícil do que eu imaginava, hein? Quer parar onde mesmo? Só não pode parar de frente pra árvore. A Breno agora vai entrar nessa... Uma jaulinha, né? E aí Júnior, como é que a pipa passa? Olha lá! Passou, viu? Vai dar bom, vai dar bom! Vamos fazer a enquete aqui! Faz aí! Quem tá você no gol aqui? Quem tá você no gol aqui? Ih! O Breno vai... A torcida do Breno tá fraca aí, ó! Vamos... Olha lá! Fala lá! Nunca ganhei nada! Fala! Olha o Rafa, hein? Fala lá em cima! E o Breno aqui, ó! Olha só as ideias de idiota! Ai, agora é maluco, tá? Olha! Ih! O negócio não teve força! Quer ver eu consegui puxar... Tem que pegar e puxa! Misericórdia! Noel! Ali em cima agora, ó! Agora a gente vai parar lá, ó! Parou, olha lá! O que que é isso? Ô, Fih! Ah, tu tá na minha frente! Ô, presta atenção! Oi! Tá me gravando aí? Tô! Mais uma vez fazendo história que... Deia de idiota! É bem difícil, mulher! Ai, já começou a subir a pipa, ó! O Rafa já vai jogar por alto, ó! Ó, o Elin com a polêmica aqui, ó! Ô, Ju, eu tô falando... Querendo ou não, já tô no alto! Ó, o Rafa já conseguiu... O MC não consegue colocar daqui! Vai dar lima! Ih, foi, ó! Foi, olha lá! A minha foi! Me cortaram... Eu cortei alguém, Brenin! Heeeeh! A fiancada cortou aqui ó... Pegaram aqui! Bora, Brenin, uéu! Bora, cagao! Eu tô vendo a tua, hein! Rapaziada! Não dá pra fazer nada, cara! Tá na linha, tá na linha. Olha lá, tá num tosa lá, ó. Quero ver então, hein. Rafinha com a... o Rayão e o Breno, e tá na linha. Ih, cadê, cadê? Rafinha já cortou a primeira? Cortou. Só não dá pra puxar, rapaziada. Cortei o trouxa do Breninho! Olha só que visual, hein. Olha isso. Rafa tá no alto aqui, ó. Aqui, Rafa. E o Breno já tá botando um sput lá, ó. Olha lá, jogou o sput, ó. O Rafa já tá cadê-lhe isolado, ó. Olha o Rafa alçando ali. O Rafa já tá cadê-lhe isolado ali. O Rafa aqui acabou de cortar aqui? Tá na linha, tá na linha. Cortou não. Tô na linha, tô na linha, rapaziada. Alguém me entrou, Breno? Não tem como puxar! Puxa, Rafinha! Puxa, cara! Jogou. Vou botar outra. Ó o Breno lançando aqui, Breno aqui. Não pegou, hein. Quase, hein. Aí, deu um tchau, deu um tchau, Breno. Ô, Breno, deu um tchau, hein. Olha lá, aí, Breno, deu um tchauzinho, né. Olha lá, deu um tchau, tchauzinho. Soltando o Pipo sentado na roda gigante. Isso que é entretenimento. Ó, o Rafa jogou outro, ó. Tirando onda ainda. O Rafa subiu. Aí, tá vindo uma pipinha ali também, ó. Ih, já vai tá na linha. Tá, tá na linha. Já tá na casa. É isso, mano. Ó, o Breno cortou o cara. Pegaram aqui já. Ué, cadê as pipas? O Breno cortou a verdinha também, ó. Não deu pra pegar. Breno, não. Rafa aqui, Rafa aqui. Rafa, tá na linha, tá na linha. Tá na linha. Deixa no trabalho, deixa no trabalho. Opa, cortei o Breninho. Não dá pra puxar. Cortei, cortei, rapaziada. Aê! Ih, rapaz, ué. Cortaram o Breno, não sei o que foi. Corta. Não, tá na linha. Tá na linha. Agora e agora? Tá indo pra trás. Puxa, Rafa. Puxa. Rafa cortou a do Brasil. Agora vamos ver, vamos acompanhar aí. O Breno voou, não vi. Vamos ver, vamos ver. Amarelinha, amarelinha. Na amarelinha. O Rafa tá na amarelinha agora, ó. Ih! Cortaram. Olha a linha do Rafa caindo aqui. Eles descendo do brinquedo daí, ó. Eles descendo do brinquedo daí, ó. Vamos ver o Breno. O Breno voou, tá treinando. Ainda cortei, acho que duas do Breno e uma do Brasil. Ali tu cortou? Ô, Breno, olha o depoimento aqui com a sensação aí de... Pelo menos eu venci, hein, viu? Eu consegui vencer ainda esses desafios sensacionais. Falou, Rafinha, puxa. Eu vou colocar o braço pra fora, um braço. Ah, não tem como. Não dá pra puxar. Isso aqui dentro do brinquedo, entendeu? Olha lá, tem um negócio... Uma barra de ferro aqui. Na coxa, né? Isso, na coxa. Então, não dá. Não dá, não dá. Tem que botar no alto pra mim. Ah, então a torcida começou pouca, mas depois a criançada tava torcendo aí. Vou no Sputnik, rapaziada. O famosíssimo Sputnik. Tá no alto, anãozito? Ah, tá com uma na para ou não? Boa, anão! Bom que a minha é toda a mesma cor, anão. A gente faz a dupla. A minha só tem a rabazinha amarela. Que bonito! Ah, anão! Ih, a linha tá toda embolada. Que isso, anão! Cadê o tra... Isso, anão! É, vai te pegar, anão. Te pegou, anão. Ih, deu toroco. Olha, meu mestre! Tá, aí, gostei. Boa. Ih, rasgou a minha pipa. Opa! Aparei uma aqui. Aí, ali, cortamos ali, velho. Não sei se foi eu ou foi Tula. Fatiei, fatiei. Cortei, mestre. Deixa eu dar um estalapeito nele. Pega, mestre, pega! Corta aí, Rafa. O Chico aí pode cortar, Rafa. Cortou. Ah, que dupla, mestre! Ih! Saiu uma, Rafa, para. Ih, não deu, não deu. Ih, minha aráculis! Olha o que aconteceu, eu cortei uma ali, velho! Rapaziada! Deu toroco, tongo, velho. Que isso? É... Olha o cabeçudo do puto! Olha o mole, pô! Quem também tem que pegar uma pedaça de fita. Vamos de novo, mestre. A gente não perdeu ainda. Rafinha e a linda na atividade. Rafa, grava lá, o cara vai estar querendo não ver de bolo, Rafa. A vermelha? É, tá vendo? Tô. Ó. A linha amarela até agora, desse tempo todo aí. Bora! A gente tá embromando, mestre. O que é que eu levantaria, rapaz, ó? Tô chegando aí também nesse estalheiro. Ué, macro! Ué, foi os dois. Eita! Ih, ainda cortei mais uma. Caramba! Bateu ali, esse foi meio que na sorte. Cortei também. Ainda tô na linha da outra ali, ó. Foi também. Foi tudo. Tô precisando nem gritar. Que ela é da linha não? Não, ali tô acima não, tá? Vou pôr aí. Vou pôr aí. Ai! Ô, Mata, vamos pôr. Aqui eu vou mostrar. Ufa! Eu quero que eu não tô lá. Agora voei. O bolinho até voltou. Ah, foi também, ela. Ali é que foi. E é nóis! E faz o X, alemão. Daqui não passa nada. A chilena tá estralando. Mais de um ano guardada no puxão. Tu não aguenta. Se liga no que eu te digo. É só olhar pro céu que tu vai ver tudo caindo. Tá caindo! E é nóis! É nóis! É nóis! Obrigado.